E aí meus bruxos, beleza? Aqui é o Harold e hoje galera eu tô aqui pra um recado rápido e importante pra vocês Finalmente acabaram as reprises aí do nosso modo carreira com o Grêmio Já saíram todos os vídeos que tinham sido postados lá no outro canal E a partir de amanhã a gente já tem episódios inéditos aí Vai ter, ah Harold, demora dois meses pra postar um vídeo Já tem mais vídeo gravado, editado e eu quero postar um vídeo a cada três dias Então sai vídeo amanhã, aí sexta, aí segunda E se eu não conseguir postar na outra quinta, eu mudei lá a parte inicial do canal Até deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tá escrito ali, vídeo novo toda semana Sim, toda semana eu quero postar vídeos pra vocês Pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo Cara, a situação é a seguinte, eu tinha dois canais Um esse aqui pra fazer live, outro canal pra postar vídeos editados E eu decidi que tá ruim tocar dois canais Então eu juntei tudo, excluí o outro canal Se você for pesquisar você não encontra mais o outro canal E joguei todos os vídeos pra cá Então agora começam a sair os vídeos inéditos Já fique atento aí quando sai notificação do modo carreira brasileirão com o Grêmio É vídeo que vocês nunca viram ainda Uma outra coisa, eu dei uma organizada nesse canal aqui Se vocês acessarem ele aí pelo celular, pelo computador Você vai ter aqui a playlist do modo carreira com o Grêmio Você vai ter aqui a playlist dos Fifas antigos Embora esse modo carreira com o Grêmio também seja no 19 Eu não joguei ele aqui ainda E se vocês acessarem aqui a aba vídeos Vocês vão ver que tá aqui o modo carreira com o Grêmio Tem alguns vídeos de Fortnite, alguns vídeos de presente, GTA E pum, já chegamos no FIFA 15 Você não encontra mais aqui na aba vídeos Os vídeos do Morecambi, os vídeos do Portsmouth Ah, o modo carreira que foram muito legais aqui no canal E que muita gente às vezes tá assistindo Mas calma, se você quiser assistir Ou você vem aqui na aba início Ali tem todas as playlists Ó, tá aqui do Everton, do Mappen, do Forest Green Aqui o modo carreira do Málaga Estão todos eles aqui Ou então você clica aqui na aba playlists E também você encontra todos, né? Vem aqui ó, todas as playlists criadas Eu às vezes me perco com isso aqui Eu tinha que ter clicado em criadas, né? Aqui tem todas as playlists do canal Tá tudo organizadinho Teve séries que de fato eu tirei do ar Aquelas séries que não foram concluídas Tem aqui o X4UTS Então você ainda pode assistir Mas você tem que ir lá na aba playlists Aqui na vídeos Eu acho que não ficou nem uma live aqui Por que que tu fez isso, Harold? Galera, falar um pouquinho de YouTube, tá? O YouTube, ele funciona da seguinte maneira Você clicou pra assistir o vídeo O like é importante Mas a métrica mais importante do YouTube É você clicar pra assistir o vídeo Esse vídeo aqui do... Esse último que saiu aqui, ó O Jeromel deixando o Grêmio Ele tem 10 minutinhos É um vídeo tranquilo A pessoa vai clicar, vai assistir Ela assistiu, sei lá, 3 minutos de vídeo Ela vai sair A taxa de retenção dela foi de 30% É uma taxa boa pro YouTube O ideal mesmo é ficar entre 40% e 50% Agora, tu imagina uma live de 1h30 São 90 minutos A pessoa, ela entra e assiste 3% Cara, isso não dá 5% de retenção E isso, ó, quebra qualquer canal do YouTube Então eu resolvi tirar as lives aqui da aba vídeos Primeiro porque eles param de ser divulgados E pra uma pessoa que não conhece o canal Clicar e vir assistir um vídeo de 1h30, 2h É muito complicado Isso quebra muito o canal Então pra galera que curte Vai ali nas playlists Ah, eu quero reassistir o modo carreira do Forrest Green Ele vai lá, clica na playlist e ele vai curtir A pior coisa que a galera pode fazer É esse negócio de abre o vídeo, fecha o vídeo Abre o vídeo, fecha o vídeo Isso aí prejudica qualquer canal aí Que tá no YouTube, infelizmente E falando em canal no YouTube Vocês viram que eu já excluí o outro canal Tinha gente me pedindo outro canal Mas não dá, galera São muitos os motivos Dois deles eu vou falar aqui pra vocês Primeiro, tá na mesma conta, tá ligado? O canal de vídeos editados Eu não fiz um e-mail novo, uma cena Não, eu simplesmente fui ali e criei uma conta de marca Então fica tudo vinculado à conta desse canal aqui Esse canal ele era o que mandava em toda bagaça, tá ligado? Eu usava ele pra acessar o estúdio do outro Então eu não tinha como dar o outro canal pra alguém E segundo, porque eu acho que isso seria uma falta de respeito Com quem se inscreveu no meu canal Por quê? Inscrição no canal é uma identificação Tu olha pro conteúdo Tu gosta do conteúdo Tu te inscreve pra acompanhar o conteúdo daquela pessoa Eu acho que seria sacanagem do nada Pros meus inscritos Pum! Outra pessoa fazendo conteúdo no canal E eu sumi, desapareci porque eu não ia mais tocar aquele canal Então eu não acho isso legal Então por isso que eu não podia dar o canal pra ninguém e tudo mais E também acho que eu teria algumas dicas pra passar pra galera que tá tentando e tudo mais Mas hoje, na situação a qual eu joguei o canal Eu acho que eu não sou a melhor pessoa Eu não teria credibilidade pra falar disso Embora algumas coisas a gente saiba E colocando em prática a gente sabe que realmente pode dar certo Falando nisso Vocês viram que tá saindo aí vídeos de dicas de Fortnite Eu falei pra vocês que eu tenho ideias e tudo mais Algumas eu vou testar Se eu ver que vai dar certo a gente segue adiante Outras podem ser canceladas Mas a primeira ideia já tá aí E não, eu não vou falar o resto Porque como eu falei Eu não quero prometer nada Porque vai que depois não sai E aí vocês vêm pra mim Cadê os vídeos lá que tu falou que ia sair? Então eu não prometo, tá ligado? Eu não prometo Mas galera, muito obrigado pra quem assistiu até aqui Eu vou indo nessa Um abraço pra todos vocês Até a próxima Fui! Tamo junto É nóis Ah, e se liga que amanhã já tem vídeo inédito aí, viu? Fui! Tchau! 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 Tchau!